De volta já aqui com o Meia Assim. E pra gente fechar esse nosso programa especial do Dia da Mulher, nós vamos ter também um momento muito especial. Em parceria com o estúdio Camila Barros, a gente proporcionou um dia de beleza, uma transformação pra uma telespectadora da gente aqui do Meia Assim e da TV Mar. E olha só, não é uma telespectadora qualquer não. Ela é mãe da nossa apresentadora Porlani Santos. E gente, foi incrível poder viver isso. Desde já eu quero deixar aqui todo o meu agradecimento ao estúdio Camila Barros por nos proporcionar essa grande transformação, esse grande momento pra uma das nossas telespectadoras. E olha, já vou até deixar aqui um spoiler com vocês. Já acertei com Camila que em breve nós vamos abrir também uma transformação dessas para você que está aí nos acompanhando. A gente vai abrir as inscrições e com certeza vocês vão amar receber esse dia lá no espaço mais charmoso da cidade. Vamos lá, vamos conferir agora como é que foi esse momento? Roda aí. Dia Internacional da Mulher. Ao longo dessa semana, a gente ficou falando aí pra vocês sobre a importância de nós mulheres nos cuidarmos, cuidarmos da nossa autoestima. Nesse Dia Internacional da Mulher, a gente decidiu fazer algo totalmente diferente do que já tínhamos feito aqui no Bem Assim. Em parceria com o estúdio Camila Barros, nós vamos proporcionar um dia de beleza, uma transformação para uma telespectadora muito querida nossa, porque ela também é mãe de uma apresentadora maravilhosa, que é a Paulane Santos. A Cris é quem está aqui com a gente hoje e ela vai ser transformada nesse Dia da Mulher. Pra quê? Pra mostrar que nós mulheres somos lindas e merecemos sim. Tá empolgada, Cris? Demais. Qual a expectativa? Vai sair daqui ainda mais bela do que você já é? Linda. Sai linda. Muito bem. E é claro, a gente vai mostrar todo esse processo pra você. Então não sai daí e fica aqui juntinho com a gente. Enquanto a Cris recebe o seu dia, dia de beleza aqui ao nosso lado. Eu vou bater um papo agora com a Camila Barros. Ela que vocês já conhecem, né, do estúdio. A gente decidiu sair um pouquinho do estúdio, vir aqui para esse espaço, que é o espaço mais charmoso da cidade e conversar um pouco sobre o que vai acontecer com a Cris hoje. Mila, conta pra gente o que vai acontecer com a Cris hoje. É um dia de beleza, uma transformação, né? Uma transformação, exatamente. Ela vai sair daqui totalmente transformada. O Felipe vai fazer umas mechas, vai retocar a raiz do cabelo dela, vai fazer uma hidratação maravilhosa. Ela vai aproveitar para fazer as unhas também, que toda mulher gosta de sair aqui com o pé e mão renovado. Enfim, vai sair daqui linda. Muito bem. Vocês já fizeram, inclusive o estúdio, Camila Barros já fez, outras transformações assim, né? Também com essa pegada. Inclusive no dia da mulher do ano passado, três mulheres, uma policial, três policiais vieram aqui fazer essa transformação. Elas não tinham esse costume de se maquiar, de arrumar o cabelo, então sim, foi maravilhoso. Elas saíram daqui transformadas. E no final também a Cris vai receber uma maquiagem e também vai ficar linda. Mila, você lida com mulheres todos os dias, né? Todos os dias vocês recebem diversas mulheres aqui no estúdio. Você sente que quando elas se arrumam, que quando elas ficam maquiadas, fazem o cabelo, às vezes elas se sentem melhor? A autoestima delas muda? Com certeza, totalmente, Mara. Às vezes elas nem se reconhecem no espelho, porque não tem aquele hábito de se maquiar, de dar uma melhoradinha no rosto. É só lavar o rosto e sair, né? E é bom de vez em quando dar uma mudada, realmente, renovar a autoestima. Muito bem. Elas saem daqui mais felizes e satisfeitas? Com certeza, muito mais felizes. E é sempre bom fazer isso, não só no dia da mulher, mas pra você mesma, sempre, todos os dias. Falando aqui do salão, né? O que é que o salão oferece de serviços pra quem tiver o interesse de vir aqui conhecer pessoalmente? Ah, com certeza. O salão tem todos os serviços. Tem escova, hidratação, selagem, mechas, coloração, alongamento de unha, esmaltação em gel, pé e mão normal. É um salão completo. A gente sempre tá lá no estúdio, falando, né? Trazendo dicas pra mulherada, principalmente, sobre como é que elas podem ficar ainda mais belas durante o dia. Enfim, no seu dia a dia, na sua rotina. Isso é o que realmente faz a diferença, né? A gente cuidar da gente. Eu acho que esse Dia das Mulheres, ele traz uma lembrança, um alerta pra gente não esquecer da gente mesmo, né? E se colocar em primeiro lugar sempre, não só no Dia das Mulheres, mas todos os dias, antes de sair de casa, dá, passa aquele protetorzinho, que a gente sempre fala. Coloca um blushzinho pra dar uma corada, um batom, já tá linda. Coloca um blushzinho pra dar uma corada, um batom, já tá linda. Coloca um blushzinho pra dar uma corada, um batom, já tá linda. Coloca um blushzinho pra dar uma corada, um batom, já tá linda. Então, eu tô nesse cabelo. Conte tudo, não esconda nada, por favor. Fizemos um retoque de coloração, né? Fizemos, vamos dar uma iluminada nesse cabelo pra poder ficar moderno, né? Ficar charmoso, ficar diferente. E vamos fazer agora um tratamento. Muito bem. Depois do tratamento, vai ajudar a recuperar esse cabelo. Ainda também vai ter corte hoje? Vamos tirar umas pontinhas, dar uma limpeza de fios. Vamos fazer uma bela escova pra ela ficar muito charmosa. Ai, que lindo. E a gente, é claro, tá aqui acompanhando tudo. E muito ansiosos também pelo resultado. Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Tô aplicando aqui um protetorzinho. Já limpei o rosto. Agora eu vou fazer uma maquiagem bem leve, bem iluminada. E combina com ela. Agora é com blush em pó mesmo. Colocar nas maçãs do rosto. Fazer aquele aspecto mais corado e saudável. Sem exagerar. Porque essa maquiagem é mais leve. Enquanto a Cris fica pronta, eu aproveitei também pra ajeitar o meu cabelo. Dei uma pausa pra vir aqui conversar com os clientes, né? Do estúdio Camila Barros. Parei aqui com a Socorro Gusmão. Me conte, você, nesse Dia da Mulher, sempre gosta de estar assim, se arrumando, cuidando da sua autoestima. É algo que pra você faz bem, Socorro? Então, Mara, pra mim, em primeiro lugar, eu acho assim, que ser mulher pra mim já é ser resistência. O sistema é machista e a gente sempre precisa fazer o dobro pra fazer igual. E assim, cultivar minha autoestima, me arrumar, né? Pra enfrentar esse caminho árduo que a gente sempre tem pela frente. Em sendo mulher, a gente sempre encontra mais dificuldades. Eu acho que a gente se sentir segura. É uma verdadeira... É um trunfo. Eu gosto de me sentir bem, eu gosto de me sentir bonita. Venho aqui na Camila Barros, me arrumo e sigo. Com todas as batalhas que todo mundo tem, com todas as dores e todas as flores do caminho. Mas eu acho que a gente tem sim que se cuidar, amor próprio. A gente não consegue cuidar do outro se não cuidar da gente primeiro. E eu procuro sempre fazer o melhor por mim e pelo outro também. Eu acho que a chave aí dessa resiliência e dessa resistência que a gente tem em sendo mulher, tá um pouco nisso também. Muito bem, então pra gente fechar aqui, qual que é a grande mensagem que fica pra mulherada que está nos assistindo nesse Dia da Mulher? Busque sempre, em primeiro lugar, sempre o melhor que você encontrar, que possa deixar o seu coração leve, que possa lhe ensinar a caminhar com mais firmeza. Amor próprio em primeiro lugar, amor pelos outros sempre e amor pela vida. Eu acho que é o segredo da gente enfrentar tantas dores e conseguir avançar nessa caminhada da vida, né? Estamos aqui pra isso e a gente tem que sempre fazer o melhor. Ah, foi incrível, gente! Foi muito, muito lindo! E assim nós vamos fechando esse nosso programa especial de Dia da Mulher. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais informações sobre a transformação, sobre o Estúdio Camila Barros. Vocês podem entrar em contato através lá do Instagram. É bem facinho em Estúdio Camila Barros. O Camila tem dois L's. Você pode correr lá e acompanhar muito mais. Obrigada mais uma vez, tá, Camila, por toda a parceria aqui com o programa e por nos proporcionar esse grande momento, principalmente também a Cris. Agora sim, nós vamos fechando por aqui. Grande beijo, muito obrigada a você. Tchau, tchau e até mais. Feliz Dia da Mulher. Oral Únique. Cada sorriso é único. Tchau, tchau.